E aí Ai que dia Biscotinas Estou com fome Vou preparar meu lanche Bom dia Empregado Devo chamar de Shadow Bom dia Eu vou preparar meu lanche Ok Deixa eu ver pão Portanto dois pães Deixa eu ver aqui Um milho Nada disso Nada disso Nada disso Eu não tenho Eu não tenho feito ideia Então Eu vou comprar no outro dia Deixa eu ver Eu acho que vou querer um bocado de Queijo E um bocado de Tomato E um bocado de Alface Deixa eu ver Aqui está a faca Deixa eu ver Queijo Tomate Dois queijos E um bocado de E um bocado de E a face Ah Fui dizer Tá aqui Muito bem Dois queijos Quatro tomatas E duas alfaces E um Hã? 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 Que mega sanduíche Hã? Que bom Bem 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 a gente vai mexer no computador oi 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 a achei um novo vídeo pode assistir com esse novo vídeo que todo mundo fala bem eu curtei o vídeo bora dar um play nele e o youtuber que criou foi chanduos bora bora dar um play ah olha a bola é chugurrui Vamos ver o que é legal Vamos ver o que é legal Vamos ver o que é legal Vamos ver o que eu fiz Então não se desculpe por essa linha Ou se você vai ter um problema Mas meninas como você não joga por as regras E gente como eu não joga por as regras Então vamos! 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 Boa Boa anunciar A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL